Alma, Espírito, Espírito, Alma Quem escolhe quem tem uma alma? Alma, alma, alma Vamos dizer, não é que não detenga Cromosoma XX Construindo uma leienda Amor sem medo, conectando pontos África e sua herencia, echando luz em este mundo Muchacha, levanta pressão Que tu eres uma diosa, lista pra arrasar Muchacha, levanta pressão Que tu eres uma guerrera, lista pra triunfar Muchacha, levanta pressão Eu quero ver a la cubana e a tua la guiana Marcando comigo este flow De la guana a salvadora Não há ninguém que possa nos parar O céu é o limite, nós vamos chegar Mulheres no comando, fazendo lucrar A ancestralidade, ninguém vai podar Então coniga sua cabeça, construa o seu legado Seu tempo é agora, não esqueça seu passado Vai, samba, ginga e zumba Samba, ginga e zumba Eu vim pra contarte a história que Cuba e Brasil compartilharam Tretaram de arrancar o árbol de raiz E não conseguiu mais Não conseguiu mais E aqui estamos, tu e eu, como foi essa canção Tanta baque, 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 si suena Não pode parar Eu sou de na, 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 na Ei, 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 ei Muchacha, levanta pressão Que tu eres uma diosa, lista pra arrasar Muchacha, levanta pressão Que tu eres uma guerrera, lista pra triunfar Muchacha, levanta pressão Eu quero ver a la cubana E a todas as vallanas Marcando comigo este flow Me lavar a Salvador Vamos pa'lante O deserto aqui é Bahia Juntas somos mais fortes Pode sua história mantém-a conectada A força feminina nos mantendo lado a lado Pode sua história mantém-a conectada A força feminina nos mantendo lado a lado Vamos a decilo, não é que nos detenga Da lipo e verta Escucha pra que aprenda Vamos a decilo, não é que nos detenga Como soma XXV E a minha leyenda, não é que nos detenga A bichinho Ah, é papá, ei, 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 ei E a que nos detenga Não é que nos detenga Não é que posso parar Muchacha, levanta pressão Que tu eres uma diosa, lista pra arrasar Muchacha, levanta pressão Que tu eres uma guerrera, lista pra triunfar Muchacha, levanta pressão Eu quero ver a la cubana E a todas as vallanas Marcando comigo este flow A Bahia está presente Uh, it starts da casa Muchacha levanta presión Que tu eres una diosa Andita pa' arrasar Muchacha levanta presión Que tu eres una guerrera Andita pa' triunfar Muchacha levanta presión Yo quiero ver a la cubana Y a toda la mañana Marcando conmigo este flow De Havana, Salvador Watch sempre, mi irmão Aqui Y a toda la mañana